O grupo foi muito escrupuloso tecnicamente, foi muito cuidadoso com a ordem jurídica ao concluir, por maioria de votos, que se trata de matéria constitucional e só pode ser alterada se uma PEC for aprovada pelas duas casas legislativas. Assim, nós não cedemos às pressões do direito penal populista, daqueles que querem fazer demagogia com a lei penal, porque se trata de um assunto tão sério, que diz respeito à liberdade não só dos acusados, mas das pessoas que também não praticaram crimes, que querem viver em paz. Então o grupo de trabalho concluiu com êxito, de forma corajosa, desassombrada e com altíssimo espírito público, esta missão cívica.